E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Luana Miller. Trabalho com vocês esse componente curricular maravilhoso que é a nossa querida língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho, hoje presos aqui num rabo de cavalo. Tô com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE pra nossa vigésima quarta aula. Chegamos hoje, então, na nossa aula 24, que tem por título Você está se contradizendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contradição. Como evitar contradição nos nossos textos? Como fazer com que os nossos textos sigam uma mesma linha de raciocínio? Antes de entrar propriamente na aula, vocês sabem que aqui no cantinho vocês encontram as minhas redes sociais, vocês têm aqui o meu Instagram, tem o meu e-mail educar. Peço que vocês entrem em contato, mandem mensagem, marquem nos stories, pra gente poder conversar, pra gente poder dialogar e eu poder acompanhar esse processo de vocês durante essa caminhada bacana que tem sido pra Enem. Ok? Aula iniciada, vamos praquilo que interessa hoje, que é a nossa contradição. E eu começo, como sempre, fazendo um questionamento aí pra vocês, né? Colocando aí aquela pulga atrás da orelha. E eu começo perguntando, como manter uma linha de raciocínio coerente? Ou seja, né? Como não ser contraditório. Então, hoje a gente vai falar sobre manter uma linha de raciocínio. Sobre começar um texto falando sobre um determinado assunto e terminar o texto falando sobre o mesmo assunto. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, lá nas redações do Enem, a professora Karine deve ter conversado com vocês sobre a questão de fuga do tema, né? Que fugir ao tema diminui a nota de vocês aí na redação. Então, aqui é exatamente isso. A gente vai falar como não fugir do tema do nosso texto. Pra isso, eu vou retomar aquilo que eu já falei com vocês anteriormente, que nós falávamos sobre o que a gente chama de fatores da textualidade, né? Ou seja, fatores que causam essa ideia de que o texto é um bloco único, né? É um bloco inteiro. Na aula anterior, a gente falou sobre coesão. Hoje, a gente vai falar sobre coerência. Eu ainda brinquei com vocês que coesão e coerência eram uma dupla, né? Era quase como se fossem, sei lá, duas irmãs gêmeas, mas que não são gêmeas idênticas. Elas vêm ali juntinhas. Tratam de aspectos diferentes, mas elas trabalham em conjunto. A gente tem ali a coesão contribuindo pra que a coerência exista e a coerência que também facilita que o texto se torne coeso, tá? Pra isso, eu trago pra vocês inicialmente esse conceito, né? Do que é a coerência? Sobre o que a gente tá falando quando a gente fala em coerência? A coerência, ela é a parte conceitual do texto. Ou seja, um texto coerente é percebido pelos interlocutores como algo que faz sentido. Um texto coerente forma um conjunto de informações que o leitor ou ouvinte compreende. O texto é sentido como uma unidade temática. E aqui eu fiz, vocês sabem que eu gosto muito do aspecto visual, né? Vocês sabem, eu boto bastante imagem, eu boto, quando possível, aí gráficos. Eu trouxe pra vocês uma imagem que mais ou menos ajuda a gente a entender esse conceito. Isso aqui é uma trama de um tecido, né? Então, quando a gente tem aqui esses fios que estão entrelaçados, apesar de serem fios únicos, o fato deles estarem entrelaçados transforma eles aí em um texto único, tá? Em um texto individual. E é essa a ideia da coerência. A gente tem ideias que, apesar de separadas, formam um contexto único. Então, isso que a gente vai falar hoje. A coerência textual, ela vai ser a relação lógica entre as ideias. Pois essas devem se complementar. Ela é o resultado da não contradição entre as partes do texto. Ela inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto. Conhecimento de mundo, o conhecimento que esses têm da língua e que usam. E assim conseguem estabelecer a intertextualidade. Ou seja, ela vai passar tanto pelos conhecimentos de mundo como pelos conhecimentos de funcionamento da língua. Para que um texto seja, de fato, coerente, a gente precisa ir dessas duas unidades. Conhecimento de mundo e conhecimento de funcionamento da língua. Observe. Vamos começar aí com um exemplo. Eu tenho aqui duas frases. Na primeira, a gente tem... As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. E a segunda... Adoro sanduíche porque engorda. As frases acima, elas aparentemente são contraditórias. Elas não apresentam informações claras e, portanto, nelas são incoerentes. A gente poderia pensar que, de repente, essas frases aqui, em um contexto, poderiam se tornar coerentes. Por exemplo, se nós estivéssemos falando sobre as grandes riquezas e como as grandes riquezas colaboram para que a gente tenha pessoas passando fome, a gente poderia dizer que aquela primeira frase ali estaria coerente dentro do texto. Ou, no segundo caso, se a gente estivesse falando, por exemplo, de alguém que tem problema de anorexia, de bulimia, esses distúrbios alimentares e está voltando a se alimentar normalmente. Essa frase, dentro desse contexto, poderia ser coerente. Mas, isoladamente, como elas estão aqui, elas não fazem sentido, porque as informações não são o que a gente chama de informações casadas. Elas não fazem sentido juntas. Elas são incoerentes. Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os tipos de coerência. Como que funciona a coerência na prática? O primeiro tipo é o que a gente chama de coerência sintática. E eu trouxe ali uma frase no início. Oração assim escreve uma coerência sintática. Há ninguém, ainda que conheça não. Não faz o menor sentido. Não deu para entender o que estava escrito ali. E daí a gente diz, ainda que não conheça a coerência sintática, ninguém escreve uma oração assim. São exatamente as mesmas palavras que eu falei anteriormente. Mas o fato delas estarem embaralhadas na primeira oração faz com que a gente não consiga entender o que está escrito ali. Esse é o princípio básico da sintaxe. Construir frases nas quais os elementos da oração estejam dispostos na ordem correta. Além disso, a coerência sintática evita a ambiguidade e garante o uso adequado dos conectivos. Sobre sintaxe, a gente já fez um bloco de algumas aulas que é aquele do montando o look linguístico. Se vocês têm dúvidas sobre organização sintática, corre lá que tem bastante coisa legal para vocês assistirem. E sobre a ambiguidade, a gente também fez uma aula sobre isso. Então, também dá para vocês retomarem essa aula anterior e darem aquela pesquisada bacana nesse assunto. Mas a coerência sintática vai existir quando a gente organiza as frases de modo a que elas se tornem entendíveis. E, por isso, coerentes. Olhem esses outros exemplos. Doente não a foi, estava a aula ele. Não dá nem para dizer direito. E daí a gente tem ali uma frase que não tem coerência sintática. Olhem no segundo exemplo. Ele estava doente. Ponto. Não foi a aula. A gente tem ali duas orações que têm coerência. A gente tem a coerência sintática, ou seja, elas estão organizadas. E, no segundo caso, ele estava doente. Por isso, não foi a aula. Aí a gente tem, além da coerência sintática, o uso aí do por isso como um fator de coesão, que nos dá uma relação de consequência. Segundo tipo. Coerência semântica. Para que a coerência semântica esteja presente em um texto, é preciso, antes de tudo, que o texto não seja contraditório. Mesmo porque a semântica está relacionada com as relações de sentido entre as estruturas. Para detectar uma incoerência, é preciso que se faça uma leitura cuidadosa, ancorada nos processos de analogia e de inferência. Anota esse nome ali. Inferência. A gente ainda vai ter uma aula falando mais sobre isso. Então, já deixa aí anotadinho para me cobrar depois. Coerência semântica. Tem relação com o sentido, com o significado daquilo que está dentro do nosso texto. Para que um texto seja coerente semanticamente, ele precisa falar de um mesmo assunto. Quando eu fujo do assunto do meu texto, eu estou tendo aquilo que é uma incoerência semântica. Olhem esse exemplo aqui. A casa que eu quero comprar é bastante jovem. Jovem é uma palavra que a gente costuma associar à palavra casa? Não. Eu poderia até dizer nova. Porque eu digo que a casa é nova ou é antiga. Mas jovem, semanticamente falando, é uma palavra que a gente associa a pessoas. E não a objetos. Ou, no caso aqui, construções. Porque semanticamente, a palavra jovem não tem relação com esses elementos. Ela tem relação com seres vivos. Eu posso dizer, por exemplo, que um bichinho é jovem. Mas eu não digo, por exemplo, que um caderno é jovem. Eu posso dizer que o meu caderno é novo. Terceiro tipo de coerência. O que a gente chama de coerência temática. Quando você recebe um determinado tema para discorrer sobre ele, você escolhe enunciados que estejam de acordo com a proposta. Esse é o princípio da coerência temática. Que privilegia apenas ideias que sejam relevantes para o bom desenvolvimento do tema. Ou seja, vai falar sobre um determinado tema. A escolha de frases ali tem que ser uma escolha de frases que tenha relação com esse tema. Se as frases não estão diretamente relacionadas ao tema, elas estão tematicamente incoerentes. Vamos olhar exemplos? Olha aqui. Jogamos na defesa para podermos atacar mais. A gente está falando... O assunto, a semântica está ali. A gente está falando sobre jogo de futebol. Mas dentro do assunto defesa em um jogo de futebol, atacar está dentro da mesma temática? Não, porque defesa é uma área do campo e o ataque é outra área do campo. Aqui é incoerente a gente dizer que jogou na defesa para atacar mais. Seria coerente aqui eu dizer que nós jogamos na defesa para, por exemplo, evitar tomar algum gol. Mas não para atacar mais. São temáticas dentro do campo semântico do futebol. São temáticas incoerentes. Próximo tipo, que a gente chama de coerência pragmática. Primeiro, eu pensei se vocês sabem o que é pragmática. A pragmática é uma parte da linguística que estuda o uso da linguagem, tendo em vista a relação entre os interlocutores e a influência do contexto comunicacional. Todos os textos, sejam eles orais ou escritos, devem obedecer a coerência pragmática. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, a sequência de fala esperada é uma resposta. Quando você faz um pedido, é pragmaticamente impossível que, simultaneamente, você dê uma ordem. Quando essas expectativas são quebradas, temos um claro exemplo de incoerência pragmática. Dentro da linguística, a gente chama isso de resposta despreferida. Ou seja, é a resposta que não é desejada. Quando a gente pergunta, por exemplo, para alguém, bom dia, tudo bem? A gente espera que a pessoa nos responda. Tudo bem, de preferência, ou não. Mas a gente não espera que a pessoa, por exemplo, nos faça uma outra pergunta. Porque não é o desejado no script da comunicação. Olhem esse exemplo aqui. Duas pessoas conversando em uma festa. A primeira diz, você viu com quem Paulo chegou? E a segunda responde, quero mais um pedaço de torta de amora silvestres. O que a gente faz nessa conversa aqui? Como é que a gente segue essa sequência? Não tem. Porque o que aconteceu? Essa segunda oração aqui quebrou a expectativa linguística que era a gente ter uma conversa. Então, quando a gente tem essa quebra de expectativa, é o que a gente chama de incoerência pragmática. Porque tem a ver com o funcionamento da comunicação na prática. Ali, nesse caso, a comunicação não seguiu a ordem que era a esperada. Coerência estilística. Como o nome próprio diz, tem a ver com o estilo. O estilo diz respeito à variedade linguística adotada em um texto. Se você optou pelo uso da variante padrão, é coerente que você a preserve em todo o texto. Não faz o menor sentido começar uma redação utilizando uma linguagem culta e, de repente, alterar o estilo e empregar a linguagem coloquial. Não é mesmo? Ou seja, o estilo de linguagem que a gente usa. Eu tinha uma professora da faculdade que dizia que eu nunca podia fazer um trabalho para um colega. Porque ela conhecia o meu estilo de escrita. E ela ia descobrir se eu fizesse um trabalho para um colega. Porque isso tem a ver com como a gente se comunica. Outro dia, a gente estava conversando aqui nos estúdios sobre como a gente começa as aulas. As meninas de Libras estavam dizendo que cada professor tem um jeito de começar a aula. Cada professor tem a sua frase de início ou de encerramento da aula. E vocês conhecem a nossa linguagem através do nosso estilo. É sobre isso que fala a coerência estilística. Vamos olhar um exemplo aqui. Imaginem, em um julgamento, a seguinte frase. O ilustre advogado tem consciência de que sua petição não vai prosperar, pois o cliente enfiou o pé na jaca. Imagina, gente. Ilustre advogado, petição, prosperar. E, de repente, do nada, a pessoa diz lá, enfiou o pé na jaca. Não tem nada a ver com o estilo de linguagem jurídica, que é o que se exige aqui nesse determinado contexto. Então, aqui a gente tem estilos que não funcionam juntos. E, por não funcionar juntos, eles são incoerentes. Depois, coerência genérica. Não pensem que genérico aqui tem a ver com aquilo que a gente fala, por exemplo, uma palavra genérica. Uma palavra que, por exemplo, coisa. Coisa é uma palavra genérica. A gente bota qualquer coisa dentro de coisa. Aqui tem a ver com uma coisa que a gente também já falou numa aula anterior, que vocês podem retomar aí, que são os gêneros textuais. A coerência genérica está relacionada à escolha adequada do gênero textual. Existe um gênero disponível para cada ato de fala e cada ato de escrita. Por exemplo, se a intenção de quem escreve é anunciar um produto para venda, provavelmente ele vai utilizar uma linguagem dos classificados de um jornal, de uma propaganda. Se a intenção é contar uma história, o conto ou a crônica são opções de gêneros possíveis. Então, a incoerência genérica vai acontecer quando vocês estão usando um gênero no lugar de outro. Olhem aqui esse exemplo, que ficou muito famoso há uns anos atrás. A imagem não é das melhores porque é uma fotografia de uma redação. Mas, há alguns anos atrás, o tema da redação era imigração, a relação dos imigrantes. E, no meio da redação, do nada, um estudante resolveu dar uma receita de como se faz um miojo. Então, isso aqui ficou muito conhecido, porque até este ano não existia desconto para isso nas redações. Mas, a partir desse uso aqui, começou a se considerar esses temas textos, esses trechos que eram incoerentes com relação ao gênero, como desconto nas nossas redações do Enem. E aqui eu trouxe um exemplo. Vocês, se não sabem ainda, se não me acompanharam em outros anos, vão saber agora. Eu sou apaixonada por Chico Buarque. E aqui eu trouxe um exemplo de uma música do Chico que faz nessa relação. O nome da música é Feijoada Completa. E, nela, a gente tem uma receita de feijoada, que não está colocada dentro do gênero receita. Ele usa a letra da música para ensinar como é que a gente poderia fazer uma feijoada. Olha aqui, por exemplo, arroz branco, farofa, malagueta, laranja baía, jogo paio, a carne seca. Então, aqui a gente tem essa receita dentro de uma música. Mas aqui foi intencional e aqui tem um motivo. É possível a gente ter coesão sem ter coerência? Olhem esse exemplo. Fui à praia me bronzear porque estava nevando. E, quando isso ocorre, o calor aumenta. O que faz com que sintamos frio? A coesão está funcionando. A gente tem ali as palavras que intercalam. Ok. Mas o texto faz algum sentido no sentido de coerência? Ir à praia porque está frio? Se bronzear porque diminuiu a temperatura? Não tem relação a isso. Então, apesar de ele estar coeso, a gente tem aqui um caso de incoerência. Então, sim, é possível a gente ter um texto coeso e ele não ter coerência. Para isso, a gente precisa entender essa duplinha como funcionando junto. A coerência sendo responsável pela produção de sentido e focada no conteúdo. e a coesão tendo relação com aquilo que a gente usa para manter o raciocínio, os nossos conectivos. Ou seja, ela é organizada com relação da forma, como a gente escreve. Então, coesão e coerência ali, trabalhando juntinhas para que o nosso texto fique ok. Progressão textual. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. A progressão textual vai ser um dos aspectos que vão compor a construção de um texto. Sendo de fundamental importância para que ele possa transmitir com eficácia o raciocínio desenvolvido ao produzir a escrita. Para tanto, é necessário que, ao escrever um texto, você compreenda perfeitamente o tema e entenda para quem você está escrevendo. Após identificar o tema e a pessoa, é necessário começar a construir uma linha de raciocínio, organizar as ideias que vocês vão abordar. Quando se inserem elementos de coesão à sua produção de escrita, naturalmente, aqui, a gente cria a progressão. O que são esses elementos de conexão, esses elementos de coesão? Vão ser aqueles que vão reafirmar ou dar mais foco às ideias por meio de conjunções ou de advérbios. Ou eles ainda podem retomar uma informação através dos pronomes. É possível ainda realizar uma omissão de orações ou termos ditos em um período ou frase por meio das figuras de linguagem. E também utilizar de paralelismo para dar valor de igualdade semântica na construção de uma oração. Então, aqui, a gente tem tudo o que a gente pode usar para dar conexão nas nossas frases, entre as nossas frases, para que o nosso texto tenha uma unidade temática. Aqui, eu trouxe mais a título de vocês conhecerem, porque vocês já viram isso. Alguns dos elementos de conexão. Então, aqui, por exemplo, de tempo, de condição. Aqui, de dúvida, de certeza. Então, aqui é mais a título de vocês verem que eles existem. De causa e consequência, que a gente usa bastante em redações. Aqui, de oposição, de alternância. A gente também pode ter aquilo que a gente chama de marcadores do discurso. Então, o primeiro tipo, aqueles que estruturam as informações. Depois, os que trabalham com as conexões dentro do nosso texto. Aqueles que vão servir para reformular algo que a gente já disse anteriormente. E daí, a gente tem uma questão aí para fechar a nossa aula. Texto 1. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores. E, sobretudo, no futebol. Quer dizer que nós nos julgamos os maiores? Aliás, dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso vira-latismo. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. E a gente tem um texto 2, que é uma música do Titãs, que diz A melhor banda de todos os tempos da última semana. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota em inglês, é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda dos últimos tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos, entre os dez maiores fracassos. O verso do texto 2, que estabelece a adequada relação temática com o nosso vira-latismo presente no texto 1, é, e eu já vou dar a resposta para vocês, o melhor disco brasileiro de música americana. Então, quer dizer o quê? Nem para produzir música nossa, a gente tem condições. A gente precisa da música do outro para reafirmar a nossa relação. Então, aqui essa relação de vira-latismo com relação à temática. É possível construir um texto coerente e coeso? Sim. Para isso, a gente precisa usar as nossas informações. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que vai ter um assunto bacana. eu vou deixar aí a dúvida para vocês. Me acompanhem lá e partiu passar. Música